Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica, a gente está indo às cegas para a praia do Lamy para pegar uma praia e descobrir se tem algo para comer lá. Vamos lá! Águas calminhas, o lagoa, a gente já viu ali que tem uns 3, 4 barzinhos ali, uma coisa para comer vai ter, é muito legal que tem aqui, também tem uma igreja ali, caso você possa alguma coisa, se arrependa, só passar a areia da praia ali, você já vai conversar sobre os seus pecados ali, é muita conveniência no lugar só, para quem não sabe, tem salva-vidas, dois bem ligadinhos ali, aqui você não está conhecendo, mas é um lugar com água calma, é um lugar que parece, olha lá, o fundo lá, mas aqui na Viradinha aqui dá para caminhar uns 100 metros, que ainda está rasinho, a criança é uma barbada, aí a água é bem quentinha, bem, não é, água gelada, parece morninha assim, parece jogar só uma chaleirinha assim de água quente para não ficar muito complicado de tomar banho, mas refresca, refresca assim, refresca. Acabei adiantando a água, a água é muito morninha, muito gostosa, eu tenho certeza que é mais limpa do que a maioria das águas do nosso litoral, acho que eu nunca tinha visto picolé tão durado, o cara passa ali com o isopor ali, 4 picolé por 2 reais, já juntou uma abelha aqui, que tinha cuidado com picolé, 4 cores, 1 é verde, eu já comi, não sei o que era, porque na dúvida, isso daqui não era limão, aí tem o branco, esse sim deve ser o de limão, o amarelo e o roxo, esse é o de limão, a beplanha é muito complicado, já derrete os pitonais, metade os pitonais dos pitonais dos pitonais das metade dos pitonais dos pitonais. A primeira grande dica é que tem um monte de barzinho, tem coco, tem milho, tem um monte de coisa, só que esse bar que a gente tá aqui é seta cartão, então a gente vai acabar provando esse bar, porque é um que é seta cartão e a gente não trouxe dinheiro, e a gente pediu uma porção de violinha que já vem com fritas e uma planta, dois litrão, que esteja muito, né? Chegou aqui a porção de violinha com batata, que era meio meio, mas a violinha vem um pouquinho menos, mas igual tava olhando pelo que tinha 20 pila, com peixinho bem crocante, vem um limãozinho, ó, deve ter um limoeiro ali nos fundos ali, ó, bem rústico, bem simples, e a batata, aquela batata bem honesta, foi de praia, né? Tem aquela fã de laranja, né? O sabor natural da fruta. Porto Alegre tem praia, praia do Lami, e é muito tri, a gente levou 40 minutos pra chegar aqui, super tranquilo, não tinha engarrafamento nenhum, no sábado de carnaval, tinha assim, ó, uma pessoa muito gente boa na praia, outra coisa que é legal, assim, pra quem tem filho, é que ele é bem rasinho, até pra mim que eu sou cagona com água, eu fiquei bem de boa, Então a gente deixou a Luna brincando ali, tranquila, é uma região, assim, muito bonita, uma região cheia de coisa bacana que podia ser explorada, é, mas não tem investimento do poder público, né? Não tava lotada a praia, a praia tava com pouca gente, quer dizer que as pessoas não são incentivadas também a vir pra cá, né? Foi porque a primeira praia da Luna foi no Lami, que era a praia que a gente vinha quando a gente era piado, a gente morava na morada. Outra coisa que eu gostei, como não é água salgada, tu não fica com aquele sal, cara, venham no Lami, parem de ser fresco e venham pra cá. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos, os vídeos dos teus amigos, o Adelino tá chato para caralho, vocês não tem noção do que é aguentar essa pessoa todo dia.